Tarde, muito tarde Eu vou até você Você me recebe Estou na tua TV Você não quer mais me ouvir Mas eu tenho que dizer Tarde, muito tarde Não preciso de você Você me odeia Porque eu sou o amor da vida Do amor da sua vida E eu, você sabe Não dá pra competir Você me odeia Você me odeia Você me odeia Você me odeia Enquanto alguém chora Outro alguém sorriu Enquanto alguém chorra Outro alguém sorriu Eu, você sabe